Salve rapaziada, boa panade, cura, voz e bro, família, iniciando mais um pra vocês aqui, certo mano? De fuga da polícia com meus amigos, vídeos onde sábado não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí, fechou meus parceiros? Pega aquela pipoquinha ou coloca na TV aí meu parceiro, que o vídeo é grande, assiste completo, fechou? E comenta pra mim nos comentários qual foi a parte do vídeo que você mais gostou, fechou rapaziada? Então não esquece de deixar o like e tamo junto meus parceiros, vamos pra esse filmizão que esse tá top, certo? E tá muito engraçado, vamo embora de marcha, vamo? Salve rapaziada, boa panade, cura, voz e mano, família, iniciando mais um pra vocês de GTA 5 Mods, tá chegando o canal do Chico Vilão, já desce e deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, certo? E segue o Instagram do Chico Vilão da parceira na tela, certo meus parceiros, de baixo, pronto meus truta, tá ligado? Se você quer receber um salve no Chico Vilão nos vídeos, é só você comentar de onde você tá assistindo esse vídeo aí, certo meus parceiros? Que eu vou tá mandando um salve pra geral, sem exceção, fechou? Um salve pra Dulce, um salve pro José Fernando, um salve pro Vitor Gabriel, certo família? Um salve aí também pro Luan, fechou? Um salve pro Felipe lá de Caruaru e um salve pro Gustavo Nascimento de Bebedouro, certo? Então se você quer receber seu salve, comenta e tamo junto, certo meus parceiros? Vamo que vamo! Aí mano, tô com meu parceiro Pedrinho hoje, fala Pedrinho! Olha mano, olha mano, olha... O que é Tchim? É o que que cê tá olhando pra minha cara mano? Olha parceiro, ô, cê tá... Ô parceiro, cê tá com a... Olha mano, tá dando cabruda pra Lua hoje, fio, né? Olha mano, tu quebra meu carrai, tu vai ver isso, é o quê? Tá com a bunda virando pra Lua hoje, fio? É louco, fio, por quê? Por quê? Por quê? Ó, ó o que eu tenho pra cê aqui ó, munhecada, tô com meio aqui ó. Ah é? Então cê vai ver agora, fio. Então vai lá, vai lá então, vai! Olha rapaziada, a ideia desse Pedrinho. Olha rapaziada... Rapaziada, não consegue nem atropelar o cabra, bicho, mas é ruim mesmo, é? Atropela, atropela o filho do freio. Olha aí ó, calma aí ó. Olha o filho do freio, que é ruim, hein? Ah é? Ai filho do freio, ihu! Vamos, filho! Vai, babão, vai, babão. Filho do freio. O que que cê tem hoje pra nós, parceiro? O bagulho é o seguinte, parceiro, hoje nós temos uma missão logo com as minimotas ali, fio. Muita! Poxa, eu tomei um negócio ali, velho, tu é doido, velho, tu é doido. Esse carro é elétrico, é? Não faz barulho? É. Ó! É elétrico, fio. Esse carro aí é logo da minha mãe. Quando ela não viajava lá, quando ela não viajava pra aqueles cantos longe lá, ela logo comprou esse carro. Vem aí, coma, vem aí, hein? Vem aí, é moderno, hein? É moderno, esse carro é antiguinho, fio. Antiguinho que é nesse carro aqui, será? Ó, 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 ó. Você que é antigo, vai bagaçar o carro dela aqui que você vai ver, viu? Segura, meu parceiro. Cheguei, olha os bicos olhando, se pá, tô incomodando. Quem é aquele menor tocando com aquela nave com o som barulhando? Aê, a missão de hoje é o seguinte, Pedrinho. Tem duas minimotas ali, mano, roubada, fio, do trecho. E nossa missão sabe qual que é, meu truta? Metê-lo em fuga com essas minimotas. Topa ou não? Vamos embora, parceiro, que quinta é nóis. Estourando tem jeito, fiote? Estourando tem jeito. Então vamos que vamos, meu truta. Ô, mas deixa eu falar. Oi. Cuidado do carro da minha mãe, bicho é, como eu fui sair. Aí, ó. Ah, não, mano. Aí, ó. Cuidado tá cuidado. Parece que se corta, o maior o cara fala pra você. Boca santa, você tem a boquinha santa, Pedrinho. É, boca santa, né? Então ela foi fechada a boca. Não cuide de arrumar, não. Não cuide de arrumar, não, o carro dela, não. Tua mãe falou pra mim que tava sem casa pra morar. Eu chamei ela pra morar aqui, ó. Ah, ela vai, viu? Ela não vai, não? Por quê? Porque ela não tem casa pra morar. Ela mora comigo, rapaz? Aí, aí, ó. Chamei ela pra morar aí, ó. Casinha da hora. Essa casa não é, ô, trouxa. É de quem? Essa casa, então? A casa é minha, que eu logo comprei. Ah, sim. Tudo é teu agora, né? Eu tô comprando as casas tudo da cidade, e o povo tá louco. Rapaz, é muita dissenso. O povo tá louco, Chico. André Maria, cê tá doido, meu mano. Cê tá doidinho mesmo, hein, Pedrinho. Mas aí, não vai dar pelé nos caras com as mini-motos ou não, fiote? Hã? Não vai dar pelé nos caras com as mini-motos ou não, fio? Ah, vai tentar me levar... Ô, peraí, peraí, peraí. Para, para o carro, para o carro. Deixa eu parar, deixa eu parar. Para aí, para aí. Ah, não, mano. Cê tá de brincadeira, mano. Cê vai parar o carro aqui, Chico, mano. Por quê, fio? Ah, não, mano. Eu ia pegar um brinquedo pra nós ali, mano. Rapaz, cê queria pegar aquela meca, era? Raro, né, bobão? Mutei, vamos lá atrás dela, então. Não passa mais. Agora não passa mais, mano, nenhuma. Puta no carro, fio. Puta no carro, fio. Cê é bobo, né, mano? Vamo atrás, vamo atrás. Cheguei. Ó, Dani, não é Dani, não é Dani aí. Manda o rei nas graças. É, Dani, para aí, Dani. Ixi, mano. Rapaz, bicha, ela vai dar uma cara... Ela tá correndo um fiorinho nele. Ô, tu sabe onde que é a mina, parça? Diz que as motos tá lá nas minas, meu parceiro. Eu já que é. Então, vamo embora. Vamo tacar a marcha pra lá. Ó, segura, segura. Ó, mãe, deixa eu falar pro senhor, tio. Ó. Mano, nós vai ter que deixar... Ah, não, mano. Ah, não, mano. O carro da minha mãe, tio. O quê, fio? O carro é nosso. O carro é nosso, fio. É nosso, né? Depois tu vai ver lá. Toda ela tá mandando mensagem, viu? Ó. Ninguém é nada. Ninguém é nada. Chama. Daqui a pouco manda mensagem pra mim. Cadê meu carro? Eu não diga nada. Eu falei pra ela levar o carro dela pra lavar, mano. E esse é o xodó dela, né, Pedrinho? É, esse é o que ela gosta mais. Ela não vai querer dar minha carrada mais não, viu, pô? E cadê minha Porsche? Minha Porsche ficou pronta, mas o cara tá cobrando lá, viu? Cobrando o quê? A mão de obra, fio. Ah, eu já paguei faz tempo, pô. Ah, sim. Só se você pagou na... Só se você pagou na palavra, né? Eu paguei, fio, sua Porsche. Ô, depois a gente vai tá indo buscar lá sua Porsche, mano. Mas já buscou, já, fio. Tá em casa. Ih, então você tá conversando? Porque ele deixou você sair com o carro. Tá faltando pagar, o cara falou. Ô, não é por aqui não, viu, mano? A mina, viu? Tá ligado, né? É pra cima, né? É lá pra cima. Nossa, rapaz. Vou fazer o seguinte, família. Vai meter macho ali na mina, certo, mano? Não, fio. Vai embora, fio. Não desculpa se eu vou falar, não, fio. Vamos embora. Tá apagado. Cadê essa mina, meu Deus do céu? Tá do outro lado ainda, parça. Tá do outro lado. Ah, mas tá perto. Nossa, aqui já era, fio. Não vai pegar ali, mano. As motos na mina e eu já volto o vídeo. Porque o carro da mãe do Pedrinho, fio, foi dessa pra mim, ó. É nóis. Macho. E aí, parceiro? Mano, chegamos na mina, rapaziada. Eu tô lascado. Eu tenho que fazer essa missão aqui, porque é o seguinte, Pedrinho. Eu tenho que pagar o carro de sua mãe agora, fio. É, não paga lá não, vou pra você ver. Deixa eu te falar, mano. Eu tava escutando umas histórias de um cabra ali, mano. Mas, rapaz, bicho, o cabelo é doido mesmo, né, velho? Ô, bicho, é. Muta aí na moto aí, pai. Escolha uma moto pra você. Rapaz, meu mano, tu é doido, velho. Ô, Tiquinho. Oi. É roubada, bicho. É roubada? É do trecho, fio? Você ainda fala que é roubada? Pai, cuidado pra ninguém chamar a polícia, porque vai valer 10 mil reais cada moto dessa entrega dela, fio. Rapaz, mano, cê é louco, bicho. Isso daí vai dar ruim, hein, bicho. Vai na área, Pedrinho. O bagulho tá tranquilo, tá favorável, papai. Estourou, não tem jeito. Tá certo. Vambora. Vamos falar uma parada, parceiro, mano. Acho que você vai ter que parar essa GoPro aí, que tá parecendo que tá pintando pra mim aqui. Tá pintando a GoPro, parceiro? É, você não trocou a bateria não, parceiro. Rapaz, eu me tô feliz, rapaziada. Vou dar uma olhada na bateria aqui, eu já volto, mano. Em marcha. Bora, eu tô de barriga. Tu ficou demorando aí no mato, ó. Olha aí o que tu quer aí, Pedrinho. Vambora. As polícias vêm na moto, vêm na moto, Pedrinho. Meu Deus do céu. Vai devagar, Pedrinho. Vai devagar, meu mano. Olha, meu Deus do céu, família. Cheguei. Olha os bicos olhando. Se pá, tô incomodando. Quem é? Aquele menor com a som daquela nave barulhando. Vambora, Pedrinho. Vambora, bicho. Vamos entrar num lugar top aqui, bicho. Vem cá, gente. Manda, vai entrar logo na base militar, meu truca. Aqui até bom, rapaz. Toma. Ai, Calica. Ai, Calica. Toma. Ó, Calica, ó. Ó. Nossa, Calica. Toma, Calica. Chama. Ó, Calica. Ó, o grausão, Calica. Ai, Calica. Diminhe em XJ. Toma. Receba seu doce. Ai, Calica. Vambora. Chama. Toma, rapaziada. Quem tá é o Tico Vilão, né, pai? Receba seu doce. Receba seu doce. Toma. Receba seu doce. Toma, toma. Toma, toma. Chama, filho. Oi. Pai, tô falando pior que tem um Tank Guerra aqui, parceiro. Cuidado. Tem um Tank Guerra, bicho. Brotaram, brotaram, filho. Brotaram. Poxa. Poxa, cuida que eles atirem nas fotos, filho. Eu tô ligado, filho. Mas se eles conseguir pegar, né? Aí que tá o dilema. Eu quero ver tu pegar. Os menores na fuga. Eu quero ver tu alcançar na avenida. Cadê o avião aí, ó? Cadê o avião aí, ó? Olha o avião aí, ó. Olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Ah, explodiram minha moto, mano. Toma um Tank. Toma um Tank dos caras. Toma um Tank deles, Pedrinho. Vai, vai. Toma. Toma, Pedrinho. Toma, filho. Esse aqui explodiu, explodiu. Vamos pegar o jato. Vamos pegar o jato aqui, ó. Nossa, rapa. Agora esse cara vai receber o doce dele. Quer ver, meu mano? Ó, agora ele vai receber o doce agora. Vai, 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 vai. Vai logo, vai logo, vai logo. Ai, 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 vai. Nossa, família. Nossa senhora, meus manos. Nossa, Pedrinho. Deu ruim, meu mano. Deu ruim. Ai, dormi. Ai, dormi no mato, maloqueiro. Vamos lá, vamos lá. Cadê o cê, filho? Nossa, rapa. Por que o meu que eles dando trabalho com meus parceiros? Toma. Chama. Que louco, meu truta. Ai, rapaziada. Fazer o seguinte, meus parceiros. Vou deixar essa goprozinha por aqui, certo? Quem gostou deixa o like. Se eu to mais pegue dos caras. Tomei. Agora já era. Agora já era, meu truta. Se eu entrar pra dentro, já era. É certo, mano. Menor do grau, rapaziada. Logo mais tem atualização. Fechou, família? Então baixa, baixa, baixa daquele jeitão. E vamos que vamos. Fechou, rapaziada? Então é o seguinte, meus parceiros. Tamo aqui de golfe. Rebaixado. Certo? Só não tá com o vidro lacrado. Nós tá descendo no sentido de São Paulo. E, rapaziada, vou deixar um trailer do meu jogo aqui pra quem não conhece, mano. Jogo de motos. Quer jogar com o T-Kill, mano? Já baixa o jogo. Fechou, rapaziada? O jogo tá na descrição. Então já baixa o jogo do menor aí. E vamos que vamos. Fechou, família? Baixou? Gostou? Deixa um like lá pra nós. Eu vou deixar um trailer pra você ver como que tá o jogo aí. Aí, rapaziada. Descer meu jogo pra celular pra vocês aí, mano. Que eu falei no vídeo. Então, mano. Já baixa, certo, mano? Porque o jogo tá muito louco. Tem várias motos, ó. Dá uma atenção. Certo? Tem essas quatro motos aqui que a gente já usou nos Vida Real. Você clica em jogar. Vai pra uma cidadezinha, ó. Tá ligado, meus parceiros? O bagulho é muito louco. Então, rapaziada. Não perde tempo. Já baixa aí no celular de vocês. E vem se divertir. Vou deixar aí o tutorial aí de como baixa aí o nome do jogo. É nóis. Rapaziada, meus parceiros. É o seguinte. Quando você estiver na Play Store de vocês, mano. Vocês vão aqui pesquisar jogos. E você vai escrever menor do grau. Como tá escrito aqui, certo, meus parceiros? E aqui vai estar o jogo do Tico Vilão, mano. Então, ó. Já vai. Já antes de clicar em instalar. Já vai aqui, mano. Dá cinco estrelas, certo? E publica, rapaziada. Porque, mano. Tá ligado, meus parceiros. Vai ajudar bastante sobre o jogo. E é só clicar em instalar. E jogar. E curte aí, rapaziada. Tamo junto. Fica com o vídeo. E é nóis. Viu aí, rapaziada? Então, vamos aqui. Vamos em marcha. Seguinte, rapaziada. Eu tava de gofo, rebaixado, cozido, lacrado. E, mano. Hoje, rapaziada. Eu e o Gabriel, bicho. Eu e o Gabriel, rapaziada. Vamos tá fazendo, mano. Dando trabalho pra polícia. Com minimose de criança roubada, rapaziada. Só que é o seguinte, mano. Pra gente começar a fazer esse vídeo. Mano, liguei pro Pedrinho, certo? Mano, liguei pro Gabriel. Mano, o Pedrinho levou o Gabriel lá pro sítio. Vai passar uns dias no sítio lá dos parentes deles lá, certo? E, mano. Eu vou ir lá buscar ele lá, bicho. Eu vou lá buscar ele. Porque, mano. Pro menor é fazer a fuga comigo, né, rapaziada? E, mano, o Pedrinho tá apaixonado, galera. Vai no canal do Pedrinho, mano. Quem for no canal do Pedrinho e comenta. Pedrinho boi. Pedrinho boi. Começa pedrinho boi. Se não, só comenta boi lá no canal dele. B-O-I. Que eu vou mandar um salve no próximo vídeo, rapaziada. Eu vou lá ler, viu? Vai lá no último vídeo do Pedrinho comer boi. Só boi. Pra ele saber que ele é boi, rapaziada. Fica atrás de mulher aí, ó. E olha, galera. Esse que ele cabe é louco, certo? Então, vamos meter macha lá na casa do Gabriel. Fechou, rapaziada? E macha que macha. Vamos buscar o Gabriel lá no sítio de golfão, filho. Vamos entrar no sítio de golfe, parceiro. De golfe, meus parceiros. Toma. Eu tô estando marrando. Minha preferida. Senta, 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 senta. Senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Ah, moleque doido. Vamos queimar meus parceiros. Toma. É o golfeira do Tico Vilão, né, Mastruta? Toma. Segura ainda e vai movimentando. Imagina. Toma. Senta, doido, meus parceiros. Sai do meio. Sai do meio, treinador. Tchê, 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 tchê. O menino é doido. Agora ele vai. Senta no gostosinho. Senta. Olha, rapaziada. Me falou coisa sem sentido. Nada normal. E eu acredito, titano. Vambora, meus parceiros. Vambora, 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 vambora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Foi você que brincou de amor e me deixou de lado. Vambora, 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 vambora. O sol é bravo, rapaziada. Vambora, vambora. Confia de mim. Que eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Vambora, vambora. Aqui nós botamos a patora, rapaziada. Vamos buscar o chupete. Vamos chegar na fazenda lá como. Vamos acertar, tchê, tchê. Ganja do movimento. Vambora, meu parceiro. E olha ela. Olha ela. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos lá na favela. Olha ela. Certo, família. Tamo chegando aqui, mano, na fazenda. Deixa eu lembrar o que é da fazenda, rapaziada. Tá pra feita, tá pra feita. Tem na próxima saída. Vambora. Vambora, 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 vambora. Vamos cair na pista de novo e acelerar. Será que já me esqueceu? Vambora, meus parceiros. Dó. Vambora. Segura. Acalmou. Vira aqui. Toma, moleque doido. Chama. Agora vai fazer o seguinte, rapaziada. Vou virar aqui de novo, ó. Tira, eu vou te pegar só de... Toma. Ah, moleque doido. Ó. Ha, 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 ha. Cadê o Pedrinho, rapaziada? Cadê o Pedrinho, meus parceiros? Ali. Ah, o Pedrinho não. É o Gabriel, rapaziada. Oxe, o Gabriel tá em cima da casa com o Fusca. Tá plantando o que aí, moleque? Rapaz. Boa, descer. Rapaziada, mano. Olha que louco. Eita, bagaceira, mano. Como coisa tem com o Golf aqui? Rapaz, que moleque, mano. Que moleque doido esse Gabriel, bicho. Cadê o Pedrinho, Gabriel? Cadê o Pedrinho, velho? Saiu de novo, mano. Rapaz. Esse cara não tem jeito não, hein. Trai de mulher. Rapaz, esse Pedrinho, mano. Ele tá rapaziada, mano. Fusca tão preta. Você é... Vamos esse lefete de aço mesmo. Deixa eu ver. Você é... É, é aço mesmo, olha. E tem alarme. É o alarme. Tem alarme, velho. É teu vô, esse Fusca aí, Gabriel? Vai explodir. É. Rapaz. Vai explodir três. Eu trabalhava com a fazenda de vovô. Ô, de vovô. E aí? Tá pronto, preparado, querendo ir pra missão que não vai fazer hoje, Gabriel? Ou você tá querendo pular fora? Pô, tô dentro. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Entra no Fusca aí que não vai dar o fim nesse Fusca agora do teu vô. Não tem. Tu vê que eu sou doido no Pinot. Não, mil reais. Mil reais, Fusca? É, eu tô pininho. Rapaz. Segura que não vai arrancar isso aqui, Gabriel. Na hora que eu vou contar um, dois, três, você pula do carro, viu? Deixa ele ir embora. Beleza. Vai. Vai. Um, dois, três. Calma. Um, dois, três. Pula do carro. Pula do carro. Pula do carro. Meu Deus do céu. Fusca é de aço mesmo, galera. Ah. O que é agora? Cadê tu, mano? Pra cima. Ah, rapaz. Não me escala antes, mas eu do celeiro, família. Desce daí, rapaz. Desce daí. Desce. Eu te seguro aqui. Eu te seguro aqui. Eu te seguro. Ixi, Maria. Moleque doido. Vamos embora, vamos embora, Gabriel. Vamos pegar, vamos pegar, rapaziada, as motinhas e meter fuga, filho. Meter fuga. Muta aí, Gabriel. Vamos lá pegar as motes da favela. Essas perninhas pequenas demoram demais pra correr, né, bicho? Vamos embora, vamos embora. Tô. Aqui tem grava, viu? Gente, vai de santa dentro da Evoque pra cobalho, seguinte chamando. É o silica. Aqui é lá o silica dos lobos. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Segura, segura, segura. Vamos cair na rodovia a 200 por hora. Uhul. Aqui anda, viu, Gabriel? Toma. Putara. Eita bagaceira. Vamos embora, meus parceiros. Vai, jacaré. Jacaré, jacaré. Cê tá doido. Aqui tem carro, viu, Gabriel? Aqui é carro de homem, Gabriel. Acamou? Amou? Ó o cavalo de pau. Uhul. Cê é louco, Gabriel. Cê falar que o PDMO aqui e eu não toco, cê tá é cego, irmão. O pai é moço. O pai é gueto. Ó, ó. Eita bagaceira. Você me dá um chiclete? Você me dá um chiclete? Calma, morena. Mas essa porta sua aí tá com problema, hein? Ah, tá empenada ela. Olha a pedra. É bagaceira. Ó, meu cabeça de gelo. Olha a pedra. Não, só pra debochar legal. Olha a pedra. Ele é cabeça de gelo. O Gabriel é cabeça de gelo. Calma aí. Considerando o gato. O gato é cabeça de gelo. O gato é cabeça de gelo. Tô, 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 tô. Vamos botar o sabatorá. Vamos ver a música boa, a música boa. Já deu meia noite, eu só quero curtir. Mas eu sou casado, minha. E aí, desce aí, Gabriel, desce aí. Cê tá doido. Poeira, poeira. Tô falando em poeira, menina. Ó as motinhas aí, Gabriel. Você é a minha menina. Essa daí é a minha, essa daí é a minha. Olha, 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 rapaz. Pega a tua, pega a tua, Gabriel. Pega a tua, Gabriel. Olha, Gabriel, vai devagar, menino. Olha que moleque doido, galera. O menino é doido. Vamos passar ali no poço. Coloca o super bondo, parceiro. Rapaz, cê tá exceto. Que é bom que tu não cai, né, Gabriel? Vamos passar no poço pra não botar casulina nelas. E aí, gente, começa. Pra gente começar a dar trabalho pros caras. Pra galera ver o que a galera gosta. Vamos embora, Gabriel. Vai devagar, Gabriel. Tu vai cair nessa noite. Meu Deus do céu. Cadê? Aqui, volta pra cá, rapaz. Começou a chover, Gabriel. O quê? Olha, rapaz. Não é motocorna. Olha que louco. Menino doido. Esse menino é doido, galera. Chega aí, você. Me dá um chicrete. Me dá um chicrete. Você me dá um chicrete? Chega aí. Vamos abastecer as motinhas aqui, galera. E vamos esperar essa chuva passar, certo? Quando a chuva passar. Quando o vento abrir. Vamos abastecer as motinhas aí e nós já volto o vídeo. Hein, Gabriel? Abastecer a tua motinha, rapaz. E sai na chuva, senão tu vai ficar gripado, bicho. Certo? Chuvando, amor. Tá chovendo aqui, bicho. E é água. Vamos embora. Rapaziada, meus parceiros. Tava ensinando a capoeira pro Gabriel aqui. Seguidão, dão. Seguidão, dão. Mas tá achando que denunciaram nós, viu, Gabriel. E a chuva já passou, galera. Vamos embora, Gabriel. A polícia chegou aí, Gabriel. Vamos embora, Gabriel. Vamos embora. Eita bagacena. Batiu, foi na parede. Cadê você, rapaz? Olha a polícia aí, Gabriel. Olha a polícia aí, Gabriel. Nossa. Os meninos é doido. Os meninos é doido. Os meninos tá com o pacote. Dentro da mala. Botando o forte. Dentro da sala. Vamos embora, Gabriel. Acelera essa motinha, Gabriel. O lugar do alvo aqui, ó. O Gabriel é doido. O Gabriel é doido. Da rodovia, vamos embora. Vamos embora. Segura a curva. Olha, olha, olha. Segura, segura, segura. Pra não cair. Rapaz. Foi pro pouco, hein, Gabriel. Foi pro pouco. Olha, menino. O menino é doido, rapaz. Olha. Errampando tudo. O menino é doido, rapaz. Vamos voltar, Gabriel. Vamos voltar, vamos voltar. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Vamos voltar, vamos voltar. Vai, vai. Dois. Rapaz. Ah, viatura aqui, Gabriel. Meu Deus do céu. É três. Nossa senhora, Gabriel. Acelera, Gabriel. Acelera, Gabriel. Ai, meu Deus do céu. Eita, polícia doido. Vagabundo. Dentro da High Lux. Ela morre imensurada no beat. Tut, tut. Vindo e baçando e eu só. Olha, polícia. Olha, polícia. Olha, vai pra onde? Dá um olé, dá um olé, Gabriel. Dá um olé. Dá um olé. Os caras pegaram o caminhão aqui. Rapaz. Vamos, você lê, você lê, você lê, né, Gabriel. É pra onde, High Lux? Olha, rapaz. Vamos embora, Gabriel. Vamos embora, Gabriel. Manda um quebrão, ó. Chama. Chama. Cadê? Chama. Vem caminhão, vem caminhão. Opa. Olha, 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 olha. Gabriel, vai devagar, rapaz. Opa. Calma, moreno, calma, moreno. Ei, moreno. Rapaziada, meus parceiros. O couro comeu. Vocês viram aí, rapaziada. O couro comeu comendo, filho. Tá vendo. Chega aí, chega aí. Vamos chamar a polícia de novo, mano. Que foi muito fácil. Vou botar logo cinco estrelas, velho. Pra ver se vê um monte. A minha não tá ficando não. Fica parada aí, Gabriel. Vamos deixar os polícias virem tudo aqui. Deixa, fica parada. Desça até da moto. Pode ter descer da moto. Deixa os caras virem. Vou fazer até uma dancinha aqui. Eu vou fazer uma dancinha. É, vamos prober com os caras. Vou pegar a caixinha aqui. Pera aí, deixa eu pegar a caixinha aqui. Aí tu faz uma dança. Pera aí, pera aí. Vai, vai. Dança aí, dança aí. Dança aí, dança aí. Pode dançar. Deixa os polícias virem. Aí, vamos botar, vamos botar pra atorar. Vambora, Gabriel. Vambora, vambora, meu parceiro. Toma. Rapaziada, não tem pra ninguém, meus parceiros. Gabriel, eu tô de polícia. Agora doidou, agora doidou. Monta na moto, monta na moto, Gabriel. Vambora, vambora. É fuga, rapaziada. É fuga, é fuga. Olha, Gabriel. Meu Deus do céu. O que é feiatura? Quando tá comendo? Vambora, vambora. Eita, bagaceira. Olha, a gente tá comendo hoje. Bagaceira. Os meninos é doido, mano. Os meninos é doido, velho. Chega aí, Gabriel. Vamos se esconder ali de parte da ponte. Chega aí, chega aí. Rapaz, o couro comeu agora, Gabriel. Foi polícia até umas horas, bicho. Nossa senhora, olha os polícias ali de novo, rapaziada. Vamos virar aqui, meus parceiros. Tá bagaceira. O couro tá comendo, minha família. Segura, 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 segura. Segura. Aí, boa, garoto. Vira pra cá agora. Vambora, vambora. Cadê o Gabriel, bicho? Cadê o Gabriel? Gabriel, sabe nadar, Gabriel? Sabe nadar? Nadar? É, nadar. Posso pôr agora. Deixa as motos aí, deixa as motos. Vai tacar a moto em d'água, não. Cadê você? Pera aí, pera aí. Dá uma guardada aqui. Guarda a moto aí, guarda a moto e vem pro máfia. Vem nadar, Gabriel, vem nadar. Vem nadar, fio. Bora, galera. Segura. Segura as escadas. Ó o Gabriel ali, o Gabriel vai pular no rio já. Nossa, achei o jet ski, Gabriel. Muta aqui, muta aqui. Muta aqui, muta aqui. Mutei, mutei, mutei. O vidião é completo. É jet ski, é moto, é tudo. Vambora, 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 vambora. Muta, 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 Gabriel. Muta, menino. Ó os caras que embarcam aqui. Meu Deus do céu. Segura, Gabriel, segura. É um bispirulete. Nossa, capotou. Voltou. E ganhando aquela grana. E seguinte, só quem for na tropa do Tiquinho aí vai descer nos comentários agora e comentar tropa do Tiquinho que eu vou descer no comentário pra dar amei e fixar aqui no vídeo. Fechou, rapaziada? Então é isso e vamos meter em marcha. Tô aqui em gomas hoje. Aqui. Fala, meu parceiro. Cadê o selo? Não, na sua cabeça. Olha, moleque. Tu vai machucar, rapaz. Mano. Não é nada. Pedrinho, tu viu isso aqui, mano? Olha, mano. Que moleque louco. Eu sou o Miranha. Você é louco, moleque. Você tomou o quê? Dá um estragado hoje, é? Olha, mano. Olhinha. Olha que moleque louco, mano. Volta aqui, moleque. Volta aqui, rapaz. Rapaz. Meu nome é o Miranha. Você vai cair daí, moleque. Olha, para a carinha. Você sai me empurrando aí. Olha, é? Olha aqui, moleque. Desce aí, meu parceiro. Desce aí, pra você não machucar. Fala aí, Paulinho, meu parceiro. Beleza? Suave, meu mano. É bom. O que que deram pra esse pipete aí? Ah, não sei. Acho que ele tá dando um piripaque do chave, né, meu mano? Não é não? Tá muda aí, parça. Isso é um corno. Vambora. Deixa ele aí. Vai. Vamos aí. Pronto, você vai hoje. Deixa ele. Hã? Parceiro, então, sai me falando aí, parceiro, que tem uma trilha ali pra nós fazer com as mini motos. Vamos meter macha? Logo da Serra da Cantareira? Da Serra da Cantareira, apura. E aí, rua, já foi numa trilha já alguma vez na sua vida? Já, parceiro? Ou não? Já. Já? Então, você vai animar mais uma hoje. Entra aí no carro aí, todo mundo. Quem foi? Todo mundo vai meter macha. E o Pedrinho vai ficar aí. É, deixa aí. Pera aí, que eu vou deixar ele dormir, meu mano. Pera aí. Deixa eu botar ele pra dormir. Vai que eu boto ele pra dormir? Não, eu boto ele pra dormir agora. Vai, vai dormir. Vai, vagabundo. Vai dormir. Foi o... Tá bom. É, rapaz? O Paulinho fez lá, que não é a cidade de trilha. Ah, foi mesmo? Mas o Paulinho já levou você na trilha, então, parceiro? Já. Foi eu, você. Foi mesmo? Ah, pô. Já levei ele, já. Aí sim, rua. Mas aí, rua. Foi pra escola hoje ou não, mamãe? Hoje eu fui. Ah, e cadê aquele vídeo do seu canal? Tem não, hein? Aquele vídeo do seu canal lá, você já soltou já ou não? Ainda não. Tem que soltar, meu mano. Fala aí que seu canal tá na descrição aí. Você tá no rumo a mil inscritos. Fala, meu parceiro. É que eu tô esperando o meu pai, ele comprar uma peça ali, né? É. Pra mim, Antônio, que tá no celular, gravar Free Fire. Vai gravar Free Fire você? Vai jogar um Free Fire? Aí sim, meu mano. É isso mesmo, parceiro. Eu vou gravar pelo computador e eu vou jogar pelo celular aqui. Pode crer, meu parceiro. Oi. Oi, fala aí, meu mano. Acho que era a vulta. O quê? Mas vamos meter, macho aí, chegar lá na trilha lá, meu mano. Nós vamos fazer aqui a trilha daquele jeito, ali no lugar, mano. Da hora. Mas é o seguinte, rapaziada. Vou parar aqui pra dar uma olhada no pneu aqui, certo do carro. E eu já volto o videozão pra vocês, mano. Parece que o pneu tá meio murcho, rapaziada. Quando nós estiver chegando lá, eu volto vocês, macho. Já vai. E aí, Paulinho? Não era o pneu, não, meu mano. O pneu tava de boa. Acho que é logo que tá desalinhado esse carro, meu parceiro. Oxi. O quê? E esse forcinho aí? Sei lá, meu mano. Vamos meter no macho aí. Seguindo o trecho, entendeu? Acho que o problema é esse carro aqui, tipo. Tá na hora de trocar, hein. Já? Comprei um carro esse dia, meu parceiro? Oxi. Olha o Dentinho aí, correndo da... Ei, Dentinho. Será que ele põe ali pra viatura? Ei, meu mano. Você tá com os caras do enquadro aí, botou você pra correr na pista, foi? Foi, mano. Entra aí no carro aí, vamos meter macho, rapaziada. Ih, se liga, Malu. E vambora, meu parceiro. Qual que você tava arrumando aqui? Vamos fazer uma trilha ali com nós, Dentinho? Bora, bora. Chega a tá vermelho do sol, meu mano. Que sol rachante aí, você correndo na beira da pista, mano. Então esse é louco, hein. A polícia abandonou uma vulcão ali no meio. Você viu? A polícia tá ali só dando multa. Os caras, os caras espertos. É, mãe. Eles falaram que se pegar a criança fora de casa essas horas, vai levar preso. É. Então é isso mesmo aí, Juan. Mas essas horas tá cedo ainda, meu mano. Cê é louco? O bagulho tá... Começou o dia agora, meu mano. Como que os caras vai levar nós preso, pô? Mas vamos pra cá, ó. Vamos buscar os motinhos. Tá começando amanhecer, mano. Tá começando amanhecer, Nath. É meio dia já, meu parceirinho. Cê é louco. Meio dia, meu mano. Até saiu da escola já, Juan. Ó a lua ali. A lua. É o sol, rapaz. Tá chapando, pô. Mas vamos lá buscar essas motinhas aí, meu parceiro. É muita cachaça. É uma cachaça. Só esse moleque, rapaz. Cê é guarda na tarde com o moleque. Vai trilhar hoje, hein? Ele fica tomando muito refrigerante, aí depois dá uma nona estragada, esses bagulhos. A rolinha. Ó as ideias, mano. Não tem esse moleque? Ó, deram o xarope pra esse moleque aí, mano. Não, faltaram... Esqueci de dar o xarope dele, meu mano. Cê é louco, cê é louco. Cê é louco, meu mano. Eita, pega. Eita, louco. É louco. Tá chapando, pô. Nem deu certo, né, Juan? Olha, mano. Que molequinho louco esse moleque. Mas chegamos aqui, hein, mano. Vamos encostar aí pra dentro, aí. Vamos ver qual que é a boca. Você viu que o pozo do rodo vai pra guerra, ou...? É, vi não, meu mano. Oxi, que barulho é esse aí, meu mano? Vixe, vixe. Já atira esse cara daí. Já atira. Ó, mano. Já passa por cima dele aí, Paulinho. Pode passar, meu mano. Vixe, ele acha isso legal. Olha esse cara, meu mano. Olha isso, cê viu, mano? Olha que esse cara arrumou. Tá vendo? Olha as ideias desse cara, não. Oxi, esses veem aí, não. Falou, falou, por que ele tá ali atrás, Chico. Falou, tá logo o veem. Fica, Chico, Chico. Tá bom. Vambora, Chico. Vambora, 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 mano. Vambora. Vambora, Chico. Vambora, pô. Pega a moto aí, irmão. Oi. Cara, eu tô com certeza mais limpa aí, né, Chico. Cê fala? Né, vambora, vambora, vambora aí, rapaziada. Você escutou o barulho, né? Eu escutei. Eu não sei o que ele tava fazendo ali, não, viu, esse louco. Mas aquele velhinho tava estranho, hein. Né, esse cara ele é meio estranho. Ele tava quietinho demais. Ele tava na dreita. Esse cara. Olha, cara louco. Vambora aí, vamos meter marcha, chico. Ih, Chico. Não dá pra escutar nada. Esgotinha barulheta, né, meu parceiro? Essas é, mano. Essas é, louco. Não é de marcha pra cá. Vamos com a trilha, pô. Acabar com tudo hoje, hein, meu parceiro. Vamos vir aqui, ó. Na vez por cima, mano. Por cima? Por cima é da onde, pô? Na ponta aqui. Tá louco? Tô esperando os seis aqui, meus irmãos. Uma casa aqui, meus parceiros. Sério? Pô, mas deixa eu falar pra vocês, mano. Costa aqui todo mundo aqui. Oxi, esse aqui brotou do nada. Tá no peito ali debaixo, louco. Oh, oh. Vou falar um bagulho pra você. Diz que tem um canil ali que tem uns cachorros bravos, hein, meu mano. Vixe, que tem uns fazendeiros, viu? É dos fazendeiros? Mano, é cada cachorrão, pô. Isso aqui tem lá, que, mano. Certo? Quais são os caras? Deixa eu esperar todo mundo chegar aí. Pera aí, deixa eu ver se eles estão lá, pô. Deixa eu ver. Demorou, demorou. Vê lá, porque se eles estiverem lá, eu nem vou, meu mano. Nessa trilha. Tomar uma mordida de cachorro na canela. Fala, dentinho, maluco. Lerão, você é louco. Cadê o Juan, mano? Ficou pra trás do moleque, parça? Acho que ele subiu na ponte também. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Vai devagar, moleque. Olha ele aí. E aí, meu parceiro? Olha ele aí, ó. Ficou pra trás com essa motinha aí? Tá prendendo agora, andar nela? É. É. Eu tô acostumado, eu tô acostumado com a minha. É, com a XRE, né, meu mano? Ah, é. Pode queimar, mas vamos seguir, ó. Vamos seguir a rota aí, vambora. Vambora. Vamos continuar a trilha, família. O cachorro tá aqui, você é louco. Eu tô metendo o macho. Tem cachorro aí, não. Oxi, e esse tanto de cachorro aí, meu mano? Acelera, meu mano. Vamos esperar. Olha os cachorros. Abre maria, família. Os cara foi embora e me deixou pra trás com os cachorros, mano. Olha lá, Tico. Olha lá, Tico, o tanto que tá vindo. Esse, chega, vem babar. Olha, pegou tu, Pedro. Acelera, filho. Que coisa é essa? Olha a cachorrada, família. Ah, o Spike tá ali. O Spike tá ali. Meu Deus, o Spike. Quem que é o Spike, que louco? É o cachorro dele. Olha, revelou que é o cachorro dele. Olha, meu. Moleque louco. Esse moleque tomou os anônios hoje, hoje. Olha. Ele tomou, tomou. Arafé. Vamos embora, vamos embora, rapaziada. Esse rafãozinho aí é louco. Amor, já vamos passar no lago ali pra nós tomar o banho no lago, meu parceiro. Olha, esse moleque é louco, rapaz. E o Juan vem lá com a mini-ronet pra trilha, né, mano? Olha que lindo. Ele é maluco, esse moleque aí, ó. Ele dá uma XREzinha lá, na vez que a XRE vem com a mini-ronet. Ele é louco, viu, mano? Vai, Juanzinho. Vai, Juan. Vamos embora, Juan. Dá um grau, Juan, com essa ronet, filho. Quem tá é nóis. Você lembra essas motocas aí, família. Ó. Onde que fica aquele lago? É aqui embaixo, né, meu mano? Ah, não aguento que não roube o barulho dessa moto, mano. Ó o motinho barulhento, hein, rapaziada. É aí embaixo, ó. Aqui, ó, o lago aí, ó. Já vamos parar aí, ó. Vamos pular dentro do lago, mano. Ô, Tico, esse lago aqui, parceiro, que entra nele, logo sai menor, parceiro. É mesmo? Mentira, meu parceiro. É. É sério. Eu tô pulindo nele todo dia. Cadê? Pula aí, para ver. Pula aí. Eu não. Deixa eu ver. Nada a ver, rapaz. O bagulho é normal, Zika. Se liga, bagulho. Tô falando. Oxi. E ele pulou por cima do lago. É esse cara, mano. Não, ele. Deixa ele. Ele é, olha. Bagaceira. É o micro, bobo. É o micro. Olha, safado. Deixa eu subir nessa moto sua. Vamos ver se tem nitro mesmo. Pode o nitro. Vê. Não tem, não. Não tem, não, meu mano. Deixa eu dar um banho aqui na minha moto. Olha, rapaz. Tu vai perder a moto. Vai ficar de pé aí, viu? Você vai voltar a pé. Não, deixa ele. Deixa ele, rapaz. Vamos embora, vamos embora. Vamos continuar a trilha aí, meu irmão. Vai, vai, vai. Vamos embora. Oxi. Cadê, Felipe? Deixa eu ver essa moto sua e passa aqui, Juan, para nós ver. Olha. Mas você é louco, rapaz. Que trilha foi essa? Fugiu-me dos cachorros. Os caras empinados. Entrando no lago da fonte da juventude. Lago da fonte da juventude. Da chuva da juventude. E é isso, rapaz. Você tem que deixar de choupir esse lago aí, Ti. Né? Pode crer, meu mano. Olha. A vilária. Mas é o seguinte, rapaziada. Vou deixar o videozão por aqui, certo, mano? Quem gostou, deixa aquele likeão. Deixa o comentário. Tamo junto, hein, rapaziada. Pro Igor. Pro José Fernando também. Comenta todos os vídeos, certo, mano? Pro Miguel e pro Enzo, fechou, rapaziada? É o seguinte, meus parceiros, mano. Eu tenho um joguinho de moto pra celular. Baixa lá, mano. O jogo do Tico Vilão muito louco, fechou? E é, macha, rapaziada. O que ele vai passar aí no vídeo. E vamos que vamos. Seguinte, rapaziada. Olha, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo, mano? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui, tem, certo? Todas as motos que a gente usou no vídeo real. Família, entrando aqui é muito fácil. Você seleciona a moto aqui, ó. Deixa eu pegar uma motinha aqui, pum. Pegar a Twister. Pronto, clicou em jogar. Entrando aqui, rapaziada. É só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó. Controla até lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião, meu parceiro. Vai pro seu pião, fiote. Daquele jeitão, ó. Só se divertir aí, rapaziada. Curte o jogo aí, ó. Rala pedaleira, tem manobra, certo? Pena cruzada. E é isso, mano. Vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora. Marcha. Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só. M-E-N-O-R, certo? Do grau, certo? Minha família. Vai dar um enter. Vai entrar aqui, já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros. Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo, rapaziada? Que vai estar ajudando bastante. Dá aquela cinco estrelas. Rapaziada, mano. Tá aí o chupetinho aqui. Fala, chupeta. É, chupeta, você tá com o lesbo no pé, tá indo e voltando, indo e voltando, velho. É. Olha, olha, você tá metido a lutador, então, é? Então, vem então, então, vem então. Então, vem então. Vamos ver se é lutador mesmo. Vem? Vem? Calma aí. Olha, olha, rapaz. Olha, olha. Olha, rapaz. Pera aí, parceiro. Entra aqui nesse carro aqui, parceiro. Entra aí, entra aí. Entra aqui, que eu acho que tá carregando o chupo. Você aí do lado, você tá daquele jeito. Tá com a mente pesada. Estravou. Aí, entrou. Vambora. Aí, parceiro. O bagulho é o seguinte, mano. Você falou que arrumou duas mini motos pra nós meter fuga na polícia. Que papo é esse aí, parceiro? É, rapaz. Duas mini motos top. Pra nós meter fuga nos caras? Rapaz, será que vai dar bom essas fugas aí, meu truta? Ou não? Rapaz, você tá tocando mesmo agora? Fiquei sabendo que você ia prender uns graus novos. Prendeu uns graus novos, foi? Olha, rapaz. Olha o chupetinho, bicho. Isso é doido. Mas antes eu vou passar aqui pra dar uma lavada no meu carro aqui, chupetinho. Você me ajuda a lavar o carro, chupeta? Ou não? Tá o quê? Tá ruim aí? Aí, ó. Melhorando, tá melhorando. Se liga aqui, ó. Tá vendo aqui a água saindo do bagulho? Pega lá, pega lá, pega lá. Vai aqui, aperta o E. Pega a mangueira. Vap. Pega a vap. Vai aí, vai aí que eu vou esfregando. Você vai jogando na água, eu vou esfregando. Vai. Vai, meu truta. Aô, bora lavar o carro, chupetão. Dá o talento do gorfão, rapaziada. Olha o bagulho, mano. Dando aquela tensãozinha na nave. Ô, boiado é, rapaz. O cara é louco, tio. Olha, pega o sabão agora. Pega o sabão pra nós jogar o sabão. Caramba, o gorfo ficou novinho, chupetinha. Rapaz. Foi. Olha a rapaziada, mano. O bagulho tá limpo, hein, mano. Bonito, hein. Agora vamos lavar o motor. Vou abrir o motor. Você mete água no motor, viu? Vai lá, vai lá. Pera aí. Vamos lavar o motor também, né, rapaz? Deixar o gorfão zero, né, meus parceiros? Nós já vamos buscar as mini motos. Vai. Aô. Bicho doido. É água. Olha, rapaz. Agora sai correndo com a mangueira na mão, chupetinha. Sai correndo pra lá, pra lá. Pra lá, pro meio da rua. Vai lá pro meio da rua. Vem aqui, vem aqui pra você ver o negócio. Vem, 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 vem. Estourou a mangueira, chupetinha. Ai, vem. Aí, já aproveita uma banha. É, não, tira a graça. Deixa aí o trem lá. Coloca o trem aí. Vambora. Nossa, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Gostou aí? Dubai, parceiro? Pera, você entrar. Entrou, vambora. Rapaziada, nossa parceira. Agora não vai lá onde o chupetinha falou com as mini motos. Ela tá no interior, é? É. Olha a bicha. Não vai buscar as motinhas lá em Inambuco hoje. É lá em Inambuco? Ou não? Ai, vem. Você entendeu? É lá em Santa Terezinha. Vamos lá buscar as motos. Ou não? Ai, não. Vambora, rapaziada, meus parceiros. Agora, meus manos, a gente vai pegar as motos, certo? E vamos tacar a fuga. Mas eu quero ver se o Gabriel tá aprendendo um grau novo com essas motos mesmo. Eu só quero ver só se ele vai enrolar. Rapaz, eu tô dizendo. Oi? Tô dizendo que eu aprendi. Rapaz, eu só acredito vendo, bicho. Vambora, rapaziada. Vamos buscar essas mini motos e o Goffi anda, viu, rapaz? Ih, já sujou o Goffi, mano. Nossa, vai ter que lavar o Goffi de novo, chupetinha. Você vai lavar depois, também o Goffi? Sim. Você, rapaz? Eu já lavei, já. Agora eu lavei. Rapaz, eu deixo uma semana com o Gorfão. Então, você tem que lavar, então, pai. Você vai dar o Paleto? Vai dar o Paleto no Goffão? Então, demorou, então. Vamos, rapaziada. A gente tá esticando pra pegar as motos, sai dos meus parceiros. Vamos meter grau, fuga. O bagulho vai ser louco, mano. Olha o Goffão como é que tá, rapaz. Você é louco, mano. O bagulho é que anda, rapaziada. Você tá doido, meus trutas. Toma. Vai segurando. E praia, prometo pra você. Vou pegar o Goffão do Ticão. Lala, meu trutas. Parece que quando lavo o carro... Ixi, tá agudando barriga, chupetinha. É você, rapaz. Chupetinha caiu no bolo de chocolate ali, galera. Que o bicho só saiu de baixo quando acabou tudo. Boia, de novo, tio. O quê, meu trutas? De novo, você aí, tio. Você é louco, rapaz. Você é louco, rapaz. Você, você que tá aí com as pregas soltas, rapaz. É você, rapaz. Olha. Cadê? Mano, é na onde mesmo que as motinhas tá agora, meu trutas. Eis a questão, mano. Pera aí. Pera aí. Consegui nessa rua aqui, rapaz. Vambora. Ó. Ó. As motinhas aí, velho. As motinhas aí, ó. É, 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 é. Eita. Olha o Goffi como que ficou, rapaziada. Ainda bem que o chupetão vai lavar depois. Tô vendo que tá acontecendo. E aí, viu a moto aí, meu trutas? Vi. Mas você vai na 1.200, não é? É, é que eu tava pegando aquela aí. Vai, dá um grau aí pra me ver. Vamos ver. Grauzão? É, vamos ver se você tá bom. Vamos ver. Olha, olha. Aqui foi assim. Oxe, você sumiu, parceiro. Pera aí, parceiro. Pera aí, rapaziada. Eu vou trocar a bateria da GoPro aqui. Pera aí que eu já volto. Rapaziada, meus parceiros. Mano, o bagulho morreu. Tão tentando ver o novo galo do chupetinho ali. Mas ele não conseguiu desenrolar, não. Desenrola o grau, menor. Vai. Vai, fiotão. Olha, rapaz. Toma, rapaz. Ó, o galzão, meus parceiros. É fugando os caras. Olha o chupetão. Olha lá, olha lá. Rapaz, o menor é ruim. Olha, o policial vai me derrubar aqui, chupetinho. Me ajuda, fio. Nossa. Vamos embora, vamos embora, chupetinho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, rapaz. Olha, rapaziada, esse aqui, ó. Então vem, vem na bota. Vem, vem. Vem na bota. Bota pra acelerar aqui na fuga. Tico, desenrola. Olha, olha, olha. Furaram meu pneu, chupetinho. Chama, bebê. Tô, calma, amor. Calma, bebê. Calma, amor. Calma. Toma, menino. Os caras não pegam nós, não. Pega. Olha o chupetão, rapaz. O menino é o grau mesmo, hein. Você é o grau mesmo, chupetinha. Tô. Olha o chupetinha, velho. Rapaz, chupetinha, chupetinha. Olha, olha. Mandou o pesão no banco. Olha. Manda o três, chupetinha. Manda o três, chupetinho. Três. Segura. Olha, olha. 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 Isso não é que o menino é bom mesmo? Isso não é que o menino é bom mesmo, rapaz. Dica, o menino é desenrolado. Andare, ronete. Andare, camarada. Botou uma mansão no meio da favela. Ele matou. Ó, ó, ó. Peguei. Pode traduzir pra matar a verdade, né? Olha. Ó, ó. Ih, furaram meu pneu, chupeta. Nossa. De novo, rapaz. Nossa. Você não era, rapaziada. Você tá doida, Zequinha. Seca, seca. Olha, cuidado, filho do Zeca. Não, tá louco. Eu sou só de medo. Vem lá, Hebrais. Olha, mano. Não, não, não. Não, não, não. Vamos embora. Mas é você que eu quero. Você sabe que eu, mas é você que eu quero. Eu quero você como eu quero. Que novinha. Fibro ataque, não vai. Já viu essa música? Deixa, Pedrinha. Olha, olha. Eu puxei doido, rapaz. Ó. Oi. Sempre na simplicidade. Como é melhor as mulheres. Toma, rapaz. Toma, parceiro. Vou puxar ela no fim. Ó. Bota na chapa. Bota na chapa e dá pra nós ver, Pedrinha. Ó. Olha, olha. É o menor da chapa mesmo. É o menor banguela. Toma. Vixe, mano. Vixe. Vixe, família. Não se deu desse cara, mano. Vambora, 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 parceiro. Que nós temos uma missão hoje de mil graus. O que eu aprendo? Ai. Não se deu desse cara, mano. Ó. Ó. Ó o Solzão. Eu só quero curtir. Mas eu sou casado. Minha mente fica assim. Putaria não. Putaria assim. Putaria não. Putaria assim. Putaria não. Aê. Fala, Aeso. Cabeça de lata. Vixe. O Aeso ficou mudo, rapazinha. Você tá indo pra outra de cara comigo. Ai. O bagulho é o seguinte, meu truta. Dá atenção nessas ideias. Vai ali buscar duas mini motos aqui, mano. Hoje nós temos que dar essas mini motos aqui pra cidade, entendeu? Então ela vai ter que dar logo um trabalho pros caras. Raspando aí? Oxi. Ó o Aeso. Onde que ele pita? Olha, mano. Rapaz. Olha, mano. Mano, esse Aeso é doidinho, rapaziada. Toma. Toma então, Aeso. Essa é pesada. É que esse cara é muito gringo. Eu sou brasileiro. Funkeiro na do coração é uma de maluqueiro. Vixe. Vixe, pegou. Oi? Eu só gosto daquela. Tô lá, Barbie. Vixe, mano. Olha a ideia desse cara, rapaziada. Esse aqui é falso malandro. Ficava falando que era malandro. Agora tô falando que gosta de Barbie. Olha a ideia, mano. Você é louco, mano. Parsa, Barbie só gosta de quem? Quem tem dinheiro, quem tem carro e quem tem moto, maluco. Quem dá, né? Quem dá, né? Quem? Quem? Olha, mano. Se der esse carinha, rapaziada, ele tá pagando de louco, família. Era uma legiontech no foda. Oi? Ele logo pegou o cóster do dele. É, tá ligado, né? Peguei emprestado, né, pai? Vixe, vai esquecer. Toma. Oi? Vai esquecer. Vai esquecer. Deixa ele bem. Deixa ele estar bem. Ai, ai, viu? Toma, ó, bora. Ó, chama. Hoje em maio eu vou já estar descendo o salto. Vai. Tarde de atender meu carro. É feito um gravarê, parceiro. Hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Toma. Tarde de atender meu carro. Tarde de atender meu carro. Tarde de atender meu carro. Fala, mano. Você sabe ir lá onde que eu tô indo? Ou não? Então vai, vai. Dirige aí, dirige aí, então, pra nós vir. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai aí, vamos ver. Ó lá, 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 o boneco dirigindo, mano. Vai, tio. Ó, ó. Ó o ex, ó, rapaziada. Dirigiram parceira Forgaram o pico chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O boi com o gêmeo A gente esquece Está sem internet Respeita o momento dos moleque Ah parceiro, segura O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei campamento Oi? Eu tenho a ceia parceiro Ah, tenho a ceia do que maloqueiro Você não toca nada Vai devagar, vai devagar Tem um busão aí maluco Tem que ser pela outra entrada Olha a frente do corte do DS Rapaz Vai, vira aí Gelo derrete o copo Saca fiado Eita Sete pirãs, sete mares Casei com a putaria Abandono nunca Adoro a plenoitada Bebendo, fica maluca Falta o comida em casa Procuro na rua Já era fiote Eita Falou muito encostado na guia, tio Ei malandro, viu mano Ei, vamos pegar essas motos aí Fala aí Olha o bichão na roneteira Ai, calique, hein fiote Estourou, nego Vamos botar na minha Toma, rapaziada Vai dar trabalho pros caras hoje, hein família Olha o fiote Olha o fiote Vixe, o fiote tá emocionado, rapaziada Toca nada, fião Vai devagar, espantalho Olha, mano Vixe, mano O polícia já tá vindo, rapaziada Vixe, mano Qual que é a fita, parça? Já é, fala alguma coisa, fio Meu Deus do céu Vai ser celebra, joão Olha, rapaziada, mano Eita, isso é um maluco, mano Puxa pra cidade, fio Puxa pra cidade Olha o polícia aí Ai, meu Deus do céu Rapaziada, mano Espera aí, maluco Olha, mano Meu Deus do céu, rapaziada Mano do céu, rapaziada Meus parceiros Olha, olha, olha Desce pro asfalto, fio Andando no meio do mato Com a moto baixa, mano Que moleque louco, tio Espera aí, joão Olha, mano Olha, olha O Mano O Exo dando trabalho de mini-moto Pra polícia, família Quero ver pegar, fio Final de semana Dá um talento, nada, nada Dá um talento, nada, nada De nave do ano Tá certeza, chave Nós arranca a placa Já passa de meira Depois da segunda Bicho Pensei só no grau Se o fluxo tá milhão Brau 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 Vai, Exo Vamos com aquela mochila No dia que eu for Pegou pela espinha Olha, 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 olha Mano Meu Deus do céu, rapaziada Cadê o Exo? Pelo amor de Deus Para, os bodes Só se for parado Para no desaspeito Acabar gasolina Só piloto Borrala a pegaleira Ei, ei, ei Estão malucos Espera aí, malandro Meu Deus do céu, rapaziada Fala, fiode Olha, mano Olha, olha, olha o Exo, rapaziada Dando trabalho da polícia Ele vai sacar o do bagulho E aí, família? Meu Deus do céu Olha, Exo Pulou na moto, meu mano Muta na moto Muta na moto, filho Jesus amado Jesus Muta na moto, Exo Meu Deus do céu, rapaziada Mano Que dando trabalho É doido isso, rapaziada Muta na moto, Exo O Exo me doidou, rapaziada Fala alguma coisa, Exo Pelo amor de Deus, filho Meu Deus do céu Olha, olha Vambora, filho Vambora Fala Fala, filho Vambora Meu Deus do céu, rapaziada Meu Deus do céu Família Fuga nos caras, mano Vou embora, filho Vou embora Deixa o Exo pra trás, rapaziada Você tá doido, meus parceiros Chama, Giovanni Chama, meus parceiros Vamos acelerar lá pra cidade, mano Eu vou entregar a minha O Exo se vira Depois vai trocar Entregar a dele, mano Ele tá ficando muito longe, rapaziada A voz dele tá Dando interferência aí no bluetooth Certo, meus parceiros Vamos acelerar, mano Toma 10.200 Quero ver se tu me pega ali Perdido na cidade Tirado, né Chama, meu sobrinho Que coisa linda do tio Cadê o bichão, família Meu Deus do céu Você tá doido, motorista Fala, filho Tô chegando, tô chegando Tô desesperando, parceiro Você não acompanha, tio? Ah, sim Olha, rapaziada Vambora, meus parceiros Tregar aqui na favela As motocas Certo, meus trutas Ela vai ter que passar por aqui, ó Tem que tomar cuidado Pra não cair na lagoa Tá ligado, piote? Caiu na lagoa É peixe Lele Ah, o que? O que? O Tica vai te golear Vambora, motinha Passou, mano Passou Tamo dentro Certo, rapaziada Então é o seguinte, meus parceiros Se você gostou do videozão Já deixa aquele like Certo, família? Mais um dando trabalho pra vocês Ah, não Você perdeu a moto, tio Vai, vai, vai Já vai na boa Olha, mano Perdeu a moto, família Ah, não, mano Vai, filho Pega a moto Deixa o turista E vai pegar a moto, moleque Pega a moto Pega a moto Pega a moto Pega a moto Olha, olha Rapaziada Só deixa esse bicho aqui Na minha mão O que que eu controlo Essas coisas Pega a moto Vai Aqui, família Eu vou ensinar o Enzo Como é que, mano Que bota pra Bota pra Bota pra moer Bota pra derreter Vai pra lá 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 Pega a moto Cabeça de lata Meu Deus do céu, família Ele errou Ele não sabe fazer, família Certo, rapaziada Então, mano Esse foi o videozão Quem gostou Deixa o like É novo no canal Se inscreve Deixa eu atençar Um videozão novo Aí também Hoje de manhã Já assiste lá Tamo junto, hein É nóis Fui